Caceta e Planeta, oferecimento Ilha dos Pescadores. Venha conhecer o Ponte do Rio, Ilha dos Pescadores. O caso do enfermeiro assassino no Rio de Janeiro deixou o Brasil inteiro chocado. Vamos falar agora com o diretor do hospital onde ele trabalhava, que tem maiores esclarecimentos sobre essa ocorrência macabra. Realmente é um caso terrível, ficamos todos consternados, mas é importante ressaltar que depois desse episódio, nosso hospital bateu todos os recordes em matéria de recuperação de doentes, inclusive muitos pacientes já receberam alta. É um método revolucionário de cura. Olha só. Olha aí, olha a hora da injeção, olha a hora da injeção. Vem aí, a nova novela de época das seis, inteiramente gravada numa fazenda de época em Minas Gerais. Força de um pão de queijo. Você já viu esse figurino? Uai, tem mais lindos do mundo, senhor. É, tá bonito demais mesmo. Uma forma usura. Deve ter custado uma fortuna, hein? É, esse trem custou a fortuna, mas eu não vou pagar nada, não vou pagar mesmo. Isso é figurino de época. É da época do outro governador. Ele que encomendou, ele que paga. Ah, eu não pago, não pago, não pago. Ah, vamos tirar daí. Força de um pão de queijo. A nova novela de época, da época que Minas pagava as contas em dia. E vamos devolver nessas roupas todas, é que eu não vou pagar esse trem, não. Em seu depoimento à CPI, o banqueiro Salvatore Curriola surpreendeu os senadores com sua franqueza e sinceridade. Eu queria saber, deste dinheiro que o senhor recebeu do Banco Central, quanto o senhor pretende devolver para os cofres públicos? Aproximadamente rosca, rosca e eu ainda quero troco. Mas e o contribuinte? O que o contribuinte vai levar nisso? Uma naba. Uma naba deste tamanho. Na semana passada, o presidente viajando Henrique Cardoso passou por Washington, em mais uma escala da sua interminável turnê mundial. Me dá uma informação, para que lado fica o Brasil? Para lá, senhor presidente. Então eu vou para cá. Ele está em toda parte. Ele vai te aterrorizar. Ele vai te levar à loucura. Você não vai conseguir escapar. Não adianta fugir, porque ele vai te encontrar. Caceta e Planeta Pictures apresenta A Casa do Tenor Você não vai suportar este clássico de suspense e tenor. Ah, este cara vai acabar com a gente. Ah, este sequinho é terrível. Em vez de cego, ele devia ser mudo. A Casa do Tenor. Breve, num cinema mala assombrado perto de você. O problema do cocô nas praias do Rio de Janeiro continua causando muita polêmica. Os secretários do meio ambiente, municipal e estadual não se entendem. Vamos falar agora com o secretário municipal. O banho de mar está liberado. Como é que pode liberar o banho de mar se está cheio de cocô dentro da água? Melhor ainda, se tiver alguém se afogando, é só segurar no cocô porque o cocô boia. Isso é um absurdo. Bom, peraí, peraí. Vocês são secretários do meio ambiente, certo? Então vamos fazer o seguinte. Você fica com o meio daqui pra lá e você fica com o meio de lá pra cá, entendeu? Então daqui pra lá o banho está liberado e de lá pra cá está proibido, ok? Não, peraí, peraí. Se o cocô dele vier pro meu meio ambiente, como é que fica? Ei, isso não é problema do município não, mano. É claro que é. Pô, colepa! É, ninguém sabe se o cocô é municipal ou estadual, mas uma coisa é certa. A cagada é federal. Para fugir da violência de São Paulo, várias personalidades paulistas estão se mudando para o Rio de Janeiro. E quem está completando a sua mudança é o prefeito Celso Pitzer. Veja bem, a vida em São Paulo está muito complicada. É muito estresse, muita violência. Eu não posso nem sair na rua. Tem sempre alguém querendo me pegar. Já estão até falando em epítamo. Agora com licença que eu tenho que pegar uma praia, tá? Peraí, prefeito. As praias do Rio de Janeiro ainda estão imundas. E daí? Desde quando eu me incomodo com sujeito? Mar de lama? É comigo mesmo. Isso. Está entrando no bar. Nossa, que crise enorme. O programa de debates inteiramente apresentado por economistas que foram criados pela avó. O convidado de hoje do Nossa, que crise enorme, é o economista Armênio Prega, que vai nos dizer como ele está vendo essa situação horrorosa. Olha, eu acho que o Ministério da Fazenda tem que ser mais duro. Ai, mais ativo. Ui, ui. Tem que conter as remarcações e botar o preço do sabonete no chão. Uau! E quem vai abaixar pra pegar? Ah, isso é detalhe, boba. O importante é que não podemos admitir essa realidade que aí está. Por exemplo, o fim do subsídio ao trigo vai acabar com o teste da farinha. Eu nunca vi a coisa tão preta. A última vez que eu vi a coisa preta assim, eu não vi nada porque eu estava de costas. Bom, o Nossa, que crise enorme, vai ficando por aqui. No nosso próximo programa, nós vamos entrevistar o presidente do Sindicato dos Estivadores Transformistas. Eles estão em greve e há mais de um mês não levam saco nas costas. Nossa! Depois de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e da sua continuação, Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Caceta e Planeta Pictures apresenta o terceiro filme da série. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe o que vocês fizeram no verão passado. Aliás, eu nem conheço vocês direito. Breve, num cinema que eu não sei se é perto de você, porque eu não sei onde você mora, não te conheço e nem quero conhecer. Dentro de seis segundos, esse presidente do Banco Central vai precisar de um seguro tabajara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você nunca sabe o dia que pode precisar de um seguro tabajara, mas de uma coisa você pode estar certo. Se você for presidente do Banco Central, um dia você cai. Seguro tabajara. O seguro que não só segura, como ainda aperta e torce. Uh! Das colinas tão distantes, os Cassetubbies vêm brincar. Nheco, nheco. Mungo. Baba. Uh! Esses são os Cassetubbies. Cassetubbies, Cassetubbies. Cassetubbies, Cassetubbies. Cassetubbies, eu vim aqui pedir o apoio de vocês. Depois de muito meditar, cheguei à conclusão que a solução para o Brasil é ter outra reeleição e eu ser presidente por mais quatro anos. De novo! De novo! Mas qual é o problema? O dólar baixou, a inflação baixou, o plano real é um sucesso. Qual é o problema? Qual é o problema? Presidente nervoso. Nervoso. Cassetubbies, Cassetubbies. Lá, lá. Cassetubbies, Cassetubbies. Oi! Oi! Olha aí, seus Cassetubbies. Vocês falam para esse senhor aí que eu não vou pagar um centavo para esse governo dele. Mineiro teimoso. Teimoso. E tem mais uma coisa, hein? Eu é que sou o pai do plano real. Assim não pode, assim não dá. Você, no máximo, é a mãe do plano real. O pai sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, senhor. É hora de dar tchau. Mas agora, no meio da discussão? Discussão infantil. Infantil. Em São Paulo, os escândalos continuam pipocando. São denúncias e mais denúncias que chegam ao noticiário todo dia. O caso da máfia da propina envolve dezenas de vereadores na venda de pontos para camelôs. Mas, apesar das denúncias, a máfia continua atuando à luz do dia. Olha o vereador, olha o vereador. Paga dois e leva três. Aí. Quer levar um prefeito? Está na promoção. Na minha mão é mais barato. Mas, meu amigo, isso é um absurdo. Esse prefeito está totalmente queimado. Está vendo? Não tem fiscalização. Os camelôs vendem um produto nesse estado. Rapaz, é melhor levar logo que o prazo de validade dele já está acabando. O depoimento de Salvatore Curviola impressionou os senadores. O banqueiro contou em detalhes tudo o que sabia sobre essas histórias que correm por aí. A verdade é que quando o Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, não sabia de nada. Era completamente inocente. Ela nem conhecia o Lobo Mal pessoalmente. O senhor quer que a gente acredite nisso? Todo mundo sabe do envolvimento da Chapeuzinho Vermelho com Lobo Mal. O senhor está enganado. Quem estava no esquema era a vovozinha. Eu queria um esclarecimento. Esse Lobo Mal é o mesmo que está envolvido no escândalo das casas superfaturadas dos três porquinhos. É, mas a gente não pode afirmar que o Lobo seja mal. Ele só estava agindo de acordo com as leis do mercado. Mas o escândalo abala as forças aéreas brasileiras. Depois de descobrirem o tráfico de cocaína num avião da FAB, foi revelado agora o tráfico de outro tipo de drogas pesadas. O transporte de ministros. Estamos aqui com o brigadeiro Quindim Cajuzinho, que vai nos falar da reação irada da opinião pública sobre esse assunto. Isso não é verdade. A opinião pública não ficou revoltada porque nós levamos de graça vários ministros para Fernando de Noronha. O povo ficou revoltado porque nós trouxemos eles de volta. Foi um equívoco. É, um erro terrível. A situação na Rússia está cada vez mais tensa. O presidente Boris Yoltsin está passando por mais um terrível aperto. Eu estou há mais de duas semanas com prisão de ventre danada. Eu faço força. Faço força. E, camarada, eu... Eu estou curado. Alguém tem papel aí? A globalização chegou à cozinha dos brasileiros que já estão aderindo à carne de avestruz. Comer avestruz não é das coisas mais gostosas, mas com uma fronha na cara, até que dá para encarar. Uma confusão gramatical está infernizando a vida dos aposentados. Por causa de um ponto e vírgula empregado na nova lei de aposentadoria, muita gente vai ter que esperar mais tempo para poder se aposentar. Presidente, por que o senhor empregou o ponto e vírgula? E daí, qual é o problema? Vocês não estão sempre reclamando do desemprego? Quantos sinais ortográficos estão por aí sem emprego? Na miséria, nós criamos dois empregos. Um para o ponto e outro para a vírgula. Mas, presidente, está a maior polêmica. Está todo mundo dizendo que o ponto e vírgula está mal empregado. Se o ponto e vírgula está mal empregado, é ele que se demita. E ponto final. Boa tarde, João. Algum problema? Boa tarde. O problema é o seguinte, eu comprei esse fax aqui nessa loja e na hora de imprimir ele não está fazendo Ah, não está fazendo Só faz o seguinte, primeiro você tem que apertar esse botão aqui que faz o Mas eu apertei esse botão que faz Mas na hora de enviar o fax ele não fez Em vez disso acendeu uma luzinha e fez Meu amigo, você vai desculpar, você está fazendo tudo errado. Primeiro tem que puxar essa alavanquinha aqui para fazer o Tu, 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 tu Ah, é essa alavanquinha que faz Tu, 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 tu Eu pensei que era esse botão aqui Não, esse botão faz bum Ih, rapaz, estava na garantia? Não Ih, então você se Se você é ministro e não quer ser apenas mais um nome no primeiro escalão Chegou o programa de milhagens feito sob medida para você Programa de milhagem da FAB O único que lhe dá vantagens em toda a viagem gratuita que você fizer A cada viagem grátis você acumula milhas que lhe dão direito a outras viagens Com 100% de desconto Cartão de milhagem da FAB Não vá de férias para Fernando de Noronha sem ele Grandes parentes da humanidade Todos sabem quem foi Mao Tse Tung O tirano sanguinário líder máximo da revolução chinesa Mao Tse Tung perseguiu e matou milhões de chineses O que poucos sabem é que o perverso Mao Tse Tung tinha um irmão bonzinho O desconhecido Bon Tse Tung Bon Tse Tung era gente fina e boa braça Ele ajudava os pobres e emprestava dinheiro para todos sem cobrar juros Aí, bom Tse Tung, valeu aquela grana que tu me emprestou, hein Mas eu não sei quando é que eu vou poder pagar Que isso, não se preocupa com isso não, rapaz Amigo é para essas coisas Vem cá, meu bom Você podia quebrar um galho para mim A minha irmã aqui, ó Coitado, está no maior atraso, pô Dá um crel aí Dá uma machucada na criatura Pé Deixa comigo Só se for agora Mas nada que é bom dura para sempre Por causa de suas bondades Bon Tse Tung foi condenado ao fuzilamento pelo seu cruel irmão Mao Tse Tung Mas até o último momento Bon Tse Tung foi um cara legal Aí, pessoal Vocês não acertaram nenhuma bala Quem sabe eu indo um pouquinho mais pra frente ajuda Vou chegar um pouquinho pra ninguém Agora só não vai ter celular quem não quiser A Tabafônica Celular está lançando uma promoção incrível Na compra de um celular digital Tabafônica você ganha inteiramente grátis Um carregador, um Viva Voz, um Pager, uma caixa postal e uma linha nova Inteiramente grátis Se você optar pelo nosso plano de financiamento Você ganha na hora um carrão importado Uma loura peituda E uma caixa de Viagra E tem mais ainda Se você comprar o aparelho em alguma das lojas Tabastora até sábado Eu deixo você passar a mão na minha bunda Mas atenção Essa promoção é só até sábado Quer dizer Se por em terça também tem jogo Tabafônica Celular Mais uma empresa das Organizações Tabajara Caceta e Planeta ainda não acabou Olha só o que você vai ver depois do intervalo Ué, você não é o garçom? Não, não, eu sou Romário Ah, Romário Prazer, Faker Prazer, Saker A Rede Globo tem a honra de apresentar Numa homenagem a Dias Gomes O Pagador de Promessas Uma obra premiada internacionalmente Vou botar essa cruz diante do altar de Santa Barra Diante da igreja? Isso eu não vou permitir A emocionante história de Zé do Burro Um homem simples que acreditou no poder da fé Nenhuma intenção política? Não pretende ser encarado como um novo Cristo Da obra de Dias Gomes O Pagador de Promessas Um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira Minissérie em quatro capítulos De volta, hoje, depois de Caceta e Planeta Cabassati A única TV por assinatura que analfabeto também pode assinar Apresenta os seus novos canais TV Informação O maior canal de informação da América Latina Olha, o senhor segue em frente Dobra a direita ali no açougue Anda mais uns 15 metros Pronto, chegou Ah, é o seguinte Você vai em frente toda a vida Quando chegar no cinema que estiver passando Titanic O quê? Já trocou de filme? Então não sei explicar não, tá? Valeu Tchau, hein? O quê? Ah, não sei dizer não Eu não sou daqui Eu não conheço nada aqui não Eu sou lá do canal da previsão do tempo Tô aqui só de passagem Pergunta pro jornaleiro TV Informação Agora também com programação rural Ah, é pertinho O senhor vai indo Vai indo Vai indo Mas presta atenção Senão o senhor passa, hein? TV Informação Mais um canal exclusivo da Tabassati A única TV por assinatura que você pode assinar com um X Johnny De Brucci E Chuckie Snagman Em Fucker & Sucker Uma dupla de dois tiras O primeiro enladado americano fabricado no Brasil Muito bem Faltam só 10 minutos pra começar o jogo da nossa delegacia Contra o pessoal da Homicídios Peraí, delega O juiz ainda não chegou Chegou sim O juiz é o rouboal do Cesar Coelho da delegacia de roubos e furtos Ele já chegou o que eu já vi Quem nos chegou foram aqueles idiotas daqueles americanos Onde estão o Fucker & Sucker? Vamos, Fucker, mexe esse traseiro gordo Nós já estamos atrasados Chefe, estamos prontos Pode me escalar no ataque Que hoje vou fazer três testes de arras Quem vai ser o quarterback, chefe? Pô, delega Os caras não entendem nada Vieram vestidos pra jogar beisebol A gente vai levar uma enfiada Tudo bem, seus idiotas Ainda bem que eu sou amigo do Eurico Miranda E vou conseguir adiar esse jogo Agora vocês têm uma semana pra aprender a jogar futebol E tirem agora esses uniformes de hockey no gelo Sucker, eu estou muito preocupado Se nós já somos perebas em futebol americano Como é que nós vamos aprender a jogar esse futebol brasileiro em uma semana? Eu não consigo pensar de barriga vazia, Fucker Vamos parar naquele café, tomar um copo de leite e comer umas rosquinhas Tá tudo lotado, chefia Não tem vaga nenhuma por aqui Mas pode deixar que eu vou estacionar lá em casa Eu acho que o nosso carro está em segurança, Sucker Você viu quantas armas tinham um flanelinho? Cadê o garçom desse bar? Deve ser aquele baixinho ali que está anotando os pedidos Vamos falar com ele Ei, por favor Você também quer um autógrafo? Ah, obrigado, preferimos leite com rosquinhas Ah, isso não é comigo não, peixe, é com garçom, né? Ué, você não é o garçom? Não, não, eu sou Romário Ah, Romário? Prazer, Fucker Prazer, Sucker Romário, nós trabalhamos no ramo de segurança pública E você trabalha em que área? Eu trabalho na grande área, eu sou Romário Dentro do campeão do mundo Você é jogador de futebol? Isso vem, vem acalhar, Fucker Isso mesmo, Sucker Romário, nós precisamos aprender a jogar futebol Você não quer treinar com a gente? Treinar? Tô maluco? Tô vendo que você não me conhece mesmo, hein? Aí, rapaziada, vou começar a ensinar vocês E a primeira lição é a arte do drible Valeu? Aí, Peixe, teu carro é um vermelho conversível? Não Então, é esse mesmo que tá sendo rebocado Puxa! Aí, parceiro, entenderam o fundamento do futebol? Tem que driblar o zagueiro pra tirar o adversário da jogada Ah, ah, eu acho que eu pesquei, Sucker Vamos praticar futebol com aquela morena ali, ó Então, boneca, tá afim de fazer um treino tático com bola? É que é, meu irmão? O que é que tu quer fazer com a minha noiva, rapaz? Ai, ai, ai Porra, rapaziada, vocês não entenderam? Vocês não viram que a gata estava acompanhada com um lutador de vale-tudo? Então, o broto estava em impedimento Essa é uma regra básica do futebol Onde estão, fucker and sucker? Ah, até que enfim vocês chegaram Fiquei sabendo que tiveram aula com o Romário Quero ver se aprenderam a jogar que nem ele Ih, não vai dar pra jogar não, aí A gente só aprendeu a falar que nem o Romário, valeu? Aí, peixe, vamos ter que sair fora Vamos lá no Viajandão que tá rolando um futebol esperto, valeu? Caceta e planeta, ainda não acabou Olha só o que você vai ver depois do intervalo Eu acho que eu não sei se eu já Eu amo os agarmos A Rede Globo tem a honra de apresentar Numa homenagem a Dias Gomes O Pagador de Promessas Uma obra premiada internacionalmente Vou botar essa cruz diante do altar de Santa Barra Dentro da igreja? Isso eu não vou permitir A emocionante história de Zé do Burro Um homem simples que acreditou no poder da fé Nenhuma intenção política? Não pretende ser encarado como um novo Cristo Da obra de Dias Gomes O Pagador de Promessas Um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira Minissérie em quatro capítulos De volta, hoje, depois de Caceta e Planeta Vídeo Show Gente, o Vídeo Show agora está tendo a honra A oportunidade maravilhosa de visitar o camarim Do maior sucesso do cenário pop da atualidade O padre Marcelo Rossi Que acabou de renovar com a sua igreja Um contrato que lhe garante todas as regalias De um super-star E aí, o senhor está contente, padre? Que contente, nada Não foi nada disso que eu combinei no maior contrato Isso é um absurdo Mas, gente, um astro dessa categoria Merece todo o respeito Quem é o responsável por isso? É isso mesmo Eu vou reclamar com o responsável Vou falar com o chefe Eu quero falar com o chefe Eu só falo com quem manda Oh, meu querido O que está pegando, meu querido? Deus, é o seguinte, Deus Olha só esse camarim, que vergonha Isso não é digno nem de um padre em início de carreira Olha só que absurdo Só tem uma garrafa d'água e um pão Não seja por isso Olha só Transformei água em vinho Multipliquei os pães Tudo pra te agradar, meu querido E aí, mais alguma coisa? Bom, já que você está aqui É o seguinte Aquela ideia de aumentar sua comissão pra 15% Não vou topar, não Deus é 10 Deus é 10 E um abraço, hein? Gente, hein? Papo, caceta Romário, vim cá Como é que você teve essa ideia De passar mensagens nas camisetas? Essas coisas tristes que vem acontecendo aí Isso me deu um estalo Isso é bom em inglês ou você pede pra alguém? Tem algum tradutor oficial? Tem, sempre Eu tenho um amigo Personal tradutor? Eu tenho É mais ou menos isso A gente trouxe umas ideias aqui pra você É, a gente trouxe as camisetas Porém boas eu aceito Bota nele, vê se fica boa É, depende, né, cara Vê se fica boa do tamanho Agora, na hora de guerra Você pode ter chegado a canhão também, né? Só avião Eu não gosto muito de canhão, não Sempre detestei canhão É, tá certo Essa é mais pra jogo no sul É, jogo no sul Hoje, por exemplo Se você ficar aqui gravando Não, o Dani já sabe Hoje eu vou chegar à tarde Agora, essa aqui Agora, essa aqui Eu acho que eu não sei se eu usar Eu amo os agarros Não, essa eu não daria A igreja é o que eu sou da minha sala Porque eu não dá não Sobra aí O Fluminense Futebol Clube entrou na justiça e conseguiu uma liminar impedindo que a imagem do jogador Romário com uma piada sobre o clube fosse mostrada Em respeito à lei, a camiseta com os dizeres referentes ao Fluminense não será exibida Em seu lugar, o telespectador poderá ver os gols do último jogo do tradicional Clube das Laranjeiras Gol do Friburguense Gol do Friburguense Gol do Friburguense Caceta e Planeta Oferecimento Ilha dos Pescadores Venha conhecer o Ponte do Ponte